Aqui Acabou Aqui Acabou Cidha Pata Kariyo Me Cidha Puchadi Puchadi Ayo Me Sa Gita Me Ayo Tera Go Tere Kasm Ayo Tera Go Cidha Pata Kariyo Me Cidha Pata Kariyo Me Cidha Pata Kariyo Me Cidha Parchadi Puchadi Ayo Me Cidha Pata Kariyo Me Saba se, saba se... Chena lua a gali, chena... Você não quer saber que você não sei, não sei. Aos bota te ron, dê que te ron Saangita kaha que nem dê khe lir Saangita kaha que nem dê khe lir Saida a papata karir aayu Mãe, nirvayari pahunchi te ron Saida a papata karir aayu Mãe, nirvayari pahunchi te ron Saangita kaha que nem dê khe lir Saangita kaha que nem dê khaan 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 Saida a papata karir aayu Mãe, nirvayari pahunchi te ron Saangita kaha que nem dê khaan Saangita kaha que nem dê khaan Saangita kaha que nem dê khaan Amém. Amém.